Método Fan Art, nele você vai aprender a desenhar seu personagem favorito de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, a gente vai falar hoje sobre Gotobun, esse anime de romance ali, simplesmente fantástico. Se você não viu, dá uma pausa nesse vídeo, corre pra ver que esse anime é simplesmente bom. São cinco meninas ali, lindas, né? Sabe, é um anime lindo. O que? Foi um derrepente. Por que quer todas com o mesmo penteado? O que acontece galera? Foi feito só a primeira, segunda temporada, foi tudo bom, muito bom. A gente ficou ansioso pela terceira temporada. E eu vim trazer uma notícia pra vocês que não vai ter terceira temporada. Na verdade vai ter um filme galera, isso mesmo. Vou falar um pouquinho sobre a terceira temporada, mas primeiro vou falar sobre o filme. Então em vez de continuar a terceira temporada, eles optaram por fazer um filme galera, adaptando o arco final do mangá. Então você já sabe o que eu quero dizer. Eles vão adaptar o restante do mangá. Ficou um pouquinho ali, dava pra fazer a terceira temporada galera. Dava sim. Eles optaram pelo filme, não sei por qual motivo. Ou porque o final vai ser muito épico. Se você não sabe o final, não vou te dar spoiler. Mas o final assim vai ser muito legal. Então eles decidiram adaptar os telões galera. Então basicamente eles vão adaptar tudo. Adaptando tudo, não vai ter material suficiente pra continuar a terceira temporada. Ricardo, eles podem continuar? Podem galera. Pode ser que eles não adaptem tudo no filme, fica alguma coisa, pega uns trechos. Mas pra fazer uma terceira temporada fica complicado. Eu acho que é mais provável investir em outra obra. Então vai ser o arco final terminando o filme. Vantagem e desvantagem galera disso. O filme vai ficar um filme muito épico. Qualidade, som. Eles vão caprichar muito, pegar as melhores cenas do mangá ali. Que foram mais épicas e vai colocar no filme. Então a vantagem é essa. Ruim que é rapidinho. Particularmente se vai assistir um filme de uma, duas horas ali. Acabou rápido. Eu acho o único ponto ruim, principal esse. Já na série de anime, a gente vai assistindo vários episódios. Eu acho muito mais emocionante. Por mais que a qualidade é muito mais simples. Mas eu prefiro na televisão galera. Eu prefiro dessa forma. Agora cabe a gente só aguardar um pouquinho pra gente assistir esse filme. Tá chegando. Tá anunciado pra 2022 galera. Já tem data. 2022 não tem nada até exato né galera. Eles vão anunciar o dia exato daqui uns dias, daqui uns meses mais ou menos. Então ano que vem você vai poder assistir esse anime de boaça. É um filme fantástico. Infelizmente vai ser o arco final galera. Então terceira temporada. Infelizmente vai ser o filme mesmo. E aí galera. Acho que eu tô certo. Acho que eu tô errado. Deixa aí embaixo nos comentários. Galera. Quero saber sua opinião. Esse anime é simplesmente fantástico. Eu particularmente queria que tivesse umas 4, 5 temporadas dele né. Mas né. A vida não é feita só de alegrias. A não ser que o autor volta a escrever mais o material dessa obra. Aí sim. A gente tem a chance. Mas né. Com o final que vai rolar. Que você vai adorar. Infelizmente vai ser nosso arco final galera. Não se esqueça. Deixar o like. Se inscrever no canal pessoal. E deixar aí embaixo nos comentários. Se você tá louco pra ver esse filme. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto